Olá, tudo bem? Tudo joia? Pois é, a gente começa aqui nessa positividade, porque nós estamos bem, né, professora Márcia? Graças a Deus! É isso aí! Então vamos juntos, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Então, dessa vez, nós vamos revisar a aula 22.2, Literatura Colonial Brasileira, Barroco! E já vamos no exagero, né? Barroco é exagero, então já vamos iniciar com essa escola literária. Beleza! Iniciando com o momento histórico. No mundo, o que aconteceu no mundo? Apogeu do absolutismo e da contrarreforma. Fim das grandes navegações. Deixa eu a gente aqui, Amadinho. Pega a caneta. Ponto, pegando aqui. No Brasil, a Bahia como centro econômico e político em virtude do ciclo da cana-de-açúcar, a exploração institucionalizada. Ok, lembrando sempre que é importante você pegar aí as informações, ou seja, compreender esse processo histórico que é lá explicado muito bem lá nas aulas de história, né, do nosso professor aí, Lorismar e professor Beto. Então, se você lá captou certinho, com certeza você não vai ter dificuldade para compreender essa escola literária, né? Entender os temas, que é o que é importante da história. É que as temáticas da literatura, da produção literária, ela vem a partir, né, desse aspecto histórico, daquele momento da sociedade vivendo ali, seja ela social, política ou econômica do momento, tá bom? Vamos lá, então. Aspectos centrais do Barroco. Primeiro nós vamos ter, vamos ver que é uma literatura de constrastes, e isso é o quê? Primeiro momento temos aí um choque de valores, tá? O valor aí renascentista, onde nós vamos ter pontual o paganismo, e os valores medievais, que aí esse choque entre os dois, que é o paganismo e o cristianismo, tá? E nesse caso, estamos aí já trazendo a dualidade, o dualismo. A arte barroca, ela trabalha, olha só, sempre com esse viés de dualidade. Antropocentrismo com teocentrismo, né? As obras vão apresentar esse eu lírico sempre com essa dualidade, tá? Ser ou não ser, né? Uma hora ele sofre, depois ele se arrepende, tal, ele vem pra razão. Não, não é isso, né? Beleza? Nesse sentido. Também a matéria é o espírito, o carnal com o espiritual, né? Então essa dualidade, quando a gente apresenta nas obras em que ele tem lá na poesia, apresenta essa questão da paixão, né? Que é onde ele fica aí no exagero. Ora, ele tá centrado na espiritualidade, esse eu lírico, ele vem de uma forma suave e depois já trazendo, ai, o pecado, né? O carnal, né? E aí quer o perdão. Então essa dualidade vai estar presente, tá? Nas obras aí do barroco. Eterno e o efêmero, a vida e a morte, o amor sensual, né? Com esse amor platônico, beleza? E assim nós vamos ter nessa escola autores e obras. E aqui nós vamos dizer os principais, tá bom? Um dos principais é Gregório de Matos, tá? Também chamado aí, nomeado como Boca do Inferno, tá? E Gregório de Matos produziu aí o gênero poesia religiosa, poesia lírica, tá? Poesia satírica. Então esse gênero nessas três versões, religiosa, lírica e satírica. Temos outros autores também importantes aí do barroco, que é Padre Antônio Vieira. Na sua oratória, né? Sacra, conceptista. Aí é muito importante você tomar nota, ó. Padre Antônio Vieira nas obras, vamos ter aí essa visão conceptista, né? Que privilegia as grandes questões aí sociopolíticos sociais. Aliás, escreveu também mais de 200 sermões, tá? Sermões vai vincular sempre a Padre Antônio Vieira e na visão aí conceptista, beleza? Temos outros autores, professora? Sim, Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião de Rocha Pita. E também que ficou marcado na história, ainda mais na parte, né? De, nas arquiteturas, né? Como escritor, temos Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. O grande representante dessa arte barroca é escutor e arquiteto. Ok, então muito bem. Depois dessa revisão, é claro que nós vamos aguardá-los e nós vamos te aguardar. Vamos agora de olho no olho, vamos te aguardar. Aonde? No Tirando Dúvidas, até lá. Muito bem, então. Até lá. Olá, amadinhos! Não se assustem. Chegou o grande momento do Tirando Dúvidas. Vamos lá, vamos embora. Questão número 1. Escolha alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. A linguagem, o paradoxo e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia. A simples, a antíntese parnasiana. B rebuscada, a antíntese barroca. C adjetiva, a metáfora simbolista. D subjetiva, o verso livre, romântica. E, detalhada, o subjetivismo simbolista. Presta atenção, Aladinhos. Vejam bem. Você vai escolher a alternativa. A palavra vai encaixando. Uma, já apareceu uma dica aí, o paradoxo. Qual é a escola literária, lembra? Que a gente trouxe aí explicando esse paradoxo, essa dualidade, né? No eu lírico. Então, vamos lá. Olha só. A linguagem rebuscada. Olha só. O paradoxo, a antítese e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia barroca. Muito bem. Então, gabarito letra B. Exatamente. Vamos embora, né? Questão número 2. Com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto... E aqui, vamos aqui, quer dizer o que, exceto? Menos... Menos uma, né? Vamos encontrar essa que não está correta? Vamos ver. Letra A. O barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento com base na cultura greco-romana. C. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas. De um lado, o teocentrismo medieval. De outro, o antropocentrismo renascentista. D. A arte barroca é vinculada à contrarreforma. E. O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole e de metáfora. Hum? Será que o barroco usa metáfora e hipérbole? O barroco é conhecido como um exagero, né? Então, olha só. Vamos lá, então, Amadinho. A, B, C, D, O, E. Olha só. Ó, o que não está dentro? Ó, o homem sente suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento com base na cultura greco-romana. Essa aí é o gabarito, né? Porque no barroco não há esse aprimoramento na cultura greco-romana. Né? O barroco, ele vai lá, bebe aí um pouquinho, né? E traz aí, resgata um pouquinho a cultura greco-romana. Não há essa questão. Então, por esse motivo aí, ela está errada. Tá bom? E as demais, está tudo certo, conforme o comando aí já deixou claro. Questão número 3. Sabe-se que o barroco produz uma literatura que expressa o conflito do homem em face à vida. Em que verso de Gregório de Matos, guerra, se verifica alguns traços do conflito antes referido, a ponto de ele tentar a fusão dos apostos? Letra A, não vire minha vida a formosura. B, quem vira uma tal flor que não a cortara. C, é na alegria, sinta-se tristeza. E, D, ouvia falar nela cada dia. E, olhos meus, disse então, por defender-me. Presta atenção, Amadinho. A, B, C, D, ou E. Quais são aqui a parte, é um fragmento, da poesia de Gregório de Mato? Que tem essa questão do oposto, a oposição, a contradição. Ah, eu tenho certeza, professora Márcia Amadinha, que o nosso estudante vai bombar. Olha aí, atenção. Tá com dificuldade. Vamos por parte no comando. Esse comando tem aí duas partes. O primeiro, ele afirma. Sabe-se que o barroco produziu uma literatura que expressa o conflito do homem face da terra. Ponto. Aí, é a primeira parte do comando que tá afirmado. Beleza. Você vai trabalhar a partir de agora. Depois do bom. Em que verso? Aí é com você. Em que verso? E aí, tá afirmando que todos eles, A, B, C, D, O, E, das atletas. São de Gregórios. São versos reproduzidos da obra por Gregório de Matos Guerra. Então, em que verso dele verificam alguns traços do conflito antes referido a ponto de que ele tentar a fusão dos opostos, a união dos opostos? Onde é que se percebe? Qual verso? É na alternativa A? É no verso da alternativa B? É no verso da alternativa C? D? Ou no verso da alternativa E? Então, aqui, onde que tem a oposição, vamos direto. É na alegria. A alegria. Sinta-se tristeza. Então, aí, houve essa questão da oposição. Então, verifica-se, né? Fusão dos opostos. Verifica-se aí na letra C. Muito bem. Quatro. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude. Então, a preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que... Vamos ver, então. Letra A. Descreda a misericórdia divina e contesta os valores da religião. B. Desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza. C. Deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos. D. Se revolta contra o insundável desígnios de Deus. E. Quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. Beleza. Vamos aqui à análise, né? Falando aí dessa escola em que nós temos aí o exagero. Porém, nós temos que ver aqui que a questão pede que a partir da preocupação com a brevidade da vida. O que isso quer dizer, né? O momento agora, vamos viver. Então, com essa preocupação, induz o poeta barroco a assumir uma atitude. Será que é uma atitude de descrença, né? Descrer aí da misericórdia divina e ele contesta os valores da religião? Não é esse momento. Gente, se é breve, né? Então, tem que acreditar em tudo. Quando é assim, desiste de lutar contra o tempo. Gente, se é com a preocupação com a brevidade da vida, em que o poeta vai assumir uma atitude, não é de desistir de lutar. Isso de jeito nenhum. Nem menos prezando a mocidade e a beleza. Então, não é a letra A. Se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos? Não, né? Ele aí acreditava. O eulírico apresenta aí essa crença e tal. Então, não temos aí com essa questão de desânimo, julgamento e desânimo. Muito bem. Apatia dos céticos. E a letra D. Se revolta contra os indomáveis, designos de Deus? Não, existia, né? Temos aí a dualidade, temos aí essa questão entre essas ideias opostas. Mas não que se revolta contra, tá? Chegamos a um gabarito? Letra E, né? Então, assim, a preocupação com a brevidade da vida, em que o poeta vai roubar com a sumira atitude que quer gozar ao máximo seus dias, enquanto a mocidade dura. Por isso, aí a preocupação com a brevidade, beleza? Muito bem. Então, agora nós vamos ter aquele momento aí, bem legal, em que é você, aluno da NASA, que vai agora ser o momento do... Se liga no Enem! Vamos lá para a primeira questão. Ok. Olha só, uma obra lá, uma escultura de Aleijadinho. Observe bem. É uma questão de 2012. E aí o gênero textual, né? Que a gente traz aí para vocês, sempre, sempre estudante, tá? Vamos contextualizar. Ou seja, a língua portuguesa, e aí o Enem. Falando de Enem, todos os itens do Enem sempre terão aí um gênero textual. Seja tabela, nas exatas, né? Seja infográfico, seja aí propaganda, seja um texto jornalístico, mas vai ter sempre um gênero. Vamos ao comando da questão. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vértices e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu, e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em Congonha, Minas Gerais. Esculpido em pedra, sabão, por Aleijadinho. Beleza, Enem, treineiros, nada de ficar confuso com a questão gigante, né? Com o item grande. Começou na letra maiúscula, analisa a questão primeiro, divide certinho, a primeira parte é uma afirmação, já te localiza, né? Que período é esse? Quem é? Então, tudo certo. É uma afirmação. Agora é a pergunta, agora é com você. Profundamente religiosa, sua obra revela. Letra A. Liberdade, representando a vida de mineiros, A, preocupação da salvação. B. Credibilidade, atendendo a encomenda dos nobres de Minas Gerais, C. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino, D. Personalidade, modelando uma imagem de saco, confeções populares, E. Singularidade, esculpindo personalidade do reinado nas obras divinas. E aí, vamos lá. Foi dado aí vários detalhes no início, né? Falando aí dessa questão da estética, Dessa arte barroca, né? Aqui no Brasil. E especificamente, olha lá, Na escultura, né? Aí os detalhes são nas vestes, Nas feições dessa escultura. Pronto, tá aí. E ó, e tá bem em frente aqui, A uma... Igreja. Igreja, né? Pronto, então, vamos lá, Amadinho, A, B, C, D, E. Olha só, Letra D. Personalidade, Modelando uma imagem sacra, Confeições Populares. Beleza, então, aqui já saindo, né? Percebam aí esses traços Sobre essa nova escola, Nova produção aí, Dentro dessa arte, ok? Muito bem, então, Encerramos, Amadinho? A correção, E aquele momento que todos estão aguardando, Que é o clube de leitura. Então, vamos lá, Simbora, clube de leitura! Que traz aqui, ó, Há uma obra, né? Clássica de Clarice Lispector, Hora da Estrela. Muito bem, Eu tenho certeza, Você estudante que está aí, Ouvindo essa voz maravilhosa, Ah, só que não, né? Beleza, Você vai gostar, né? Já tá gostando, Hora da Estrela é bacana. Hora da Estrela, É isso, É o último romance, Olha lá a curiosidade, Da autora Clarice Lispector. É o último, gente, É isso mesmo. Então, Criou o narrador fictício, Né? Rodrigo S.M. Vocês vão ver aí, Que ele é o cara, hein? E relata a vida da jovem nordertina, Macabea, tá? Ao mesmo tempo, Em que reflete sobre os sonhos, As manias, E os conflitos internos da garota. Gente, olha só, Viu? 1977, Não tá muito distante, né? Mesmo ano que a autora, né? Exato. Então, Só um pouquinho, Spoiler aí, Da nossa unidade, Ou seja, Da nossa obra, Da unidade 2, Pra você. Beleza? Legal? Então, Muito bem. Vai lá, hein? Agora, Pra encerrar, Convido você, Pra gente aí, Acompanhar, Ou fazermos a leitura, Juntos da mensagem, Desta aula. Vamos lá? Estudar, É a melhor forma, De investimento, Para um futuro, Promissor. Simbora, É isso aí, É a nossa mensagem, Pra vocês. Valeu, Até a próxima. Valeu, Até a próxima. Até a próxima.